Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Aquele teu parceiro que vai vir aí Gente boa? Humildade? Humildade A gente precisa de um cara parceiro Pra gente começar a desenvolver Rapaziada, tranquilo? Não precisa me encostar É com esses caras que a gente vai jogar, Lu? Beleza Vamos trocar lá então É nóis Fala rapaziada Jogou bom hoje É de boa, vamos jogar a bola Tranquilo Parece que vocês sabem A gente vai jogar a bola Te manda tudo Tá bom Vai, vai, vai Proximo Não, toma um desse Vai, vai, vai Vai, vai, pega Tá comigo O que é isso? Toca a bola Volta a marcar Ei Boa Boa Vai, vai Vai Corra Vai Corra Que bolaço time Boa Passei Passei Tô limpo Tô limpo Passei Bora 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 Olha lá Bora É É É É É Boa Boa Ei Lu Vem Vem Sobe Ei Não, tá tudo bem Não, tô tranquilo Tinho Não foi nada Que boa Aí olha Bate vocês Não bate Não bate Você sofreu Temo junto Tinho O Ah Passei! 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 Calma, calma! Não soube jogar bola. Desculpa, não soube. Diga. Vamos cobrar. Passei. Passei para mim. Passei para mim. Passei para mim. Não abre aí meu, não abre, não pula meu. Agora ele tá à esquerda, agora ele tá à esquerda, hein. Vamos perto disso de aqui do lado, hein. Aqui, 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 ó. Livre, hein. Olha lá. Vamos jogar pra desreclamar também, pô. Eeeh! Vamos jogar pra desreclamar também, pô. Vamos jogar pra desreclamar também, pô. Muito bom. Eeeh! Vocês arrebentaram, cara. Foi joguinho da hora, mano. É demais, pô. Tamo junto mesmo. Foi legal pra caramba o futebol. Jogamos. Foi legal, foi bom. Moleque, jogamos. Que joguinho, cara. Mas se não jogo nada, me largaram uns tijolos nos pés ali, pô. Tem que resolver sozinho, tá maluco é vocês. Jogo bom é o jogo da Champions. Então, rapaziada. Foi legal o futebol, né? Puxou, né? Show. Vamos agora acertar a quadra lá. Ficou 10 reais, galera. Já acertei uma parte lá. Agora aqui, ó. Aí, ó. Pô, aí sim. Show, fechou. Aqui já é o suficiente. Amém, rapaziada. Beleza? Vou deixar aqui, ó. Dinheiro da quadra e o que sobrar. Pode ser pro Danone aí de vocês aí. Você vai pagar a quadra toda? Tranquilão, pô. Tamo junto. Se tiver futebol semana que vem, quero colar de novo, mano. Claro. Valeu mesmo. Tamo junto. Pô, show de bola e tal. Não vou poder ficar hoje, mas é nóis, hein? Beleza, irmão. Tamo junto aí. É nóis. Valeu. Falei com a galera gente boa, rapaz, hein? Esse é parceiro. Esse é parceiro. Ah, vamos pegar o Danone, hein? Vamos pegar o Danone. Pega lá. Então, rapaziada, ficou 10 reais aí da Fada pra cada um pra gente acertar. Jogão, hein? Show. Foi legal, né? Jogão, jogão. Tá aí com uns probleminhas. Tranquilo. 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 Valeu, rapaziada. Valeu, Lu. Oi, e aí, parceiro. Fico... Fala, Lu. Oi, Lu. Dinheiro que a gente combinou da Fada. Ah, pô, mano, eu tenho dinheiro pra pagar. Tá aí de sacanagem você querer me cobrar, né? Seu jogo fraco aí, pô. Você trouxe esses caras aí. Tá de sacanagem, né, Lu? Uma falta de respeito pro primo, né, irmão? Acerta aí pros caras aí. Depois a gente se fala, tá? Valeu. Me chama pro próximo joguinho melhor, né? Esse de passada é esse aí. Não, Lu, você tá de troféria, né? Cara, esse cara é errado, né? Aí não tem. Não, não, não. Aí não dá. Bom, você chama mais. Não, ninguém traz mais. Chega, chega.